Tá funcionando normal, só voltar tudo. Canta aí, canta. Vai cantando alguma coisa. Ave Maria. Vai cantar de como você vai cantar mesmo, assim, a música. A gente vai cantar. Mas já dá uns berros, algo de cara. É por o seguinte. Ah, até. Eu vou te puxar mais pra cá. Porque vai ficar bacana. Você fica aqui do meu lado aqui. Porque primeiro que você ficando aqui mais perto, tipo, não vem som de lá, né? O ideal é você ficar bem aqui na frente do microfone. E aí, ó, aqui, ele vai tá mostrando conforme você canta. Vai cantando aí, que ele vai... Magrelo! Tá vendo que ele tá estourando aqui em cima? Se você ver que ele estiver chegando no vermelho, aí você dá só uma afastadinha pra gritar, algum esquema assim. O ideal é manter sempre no amarelo. Isso vai dar mal trabalhando, velho. Não, é tranquilo, cara. Parece difícil, mas... Mas é tudo certo. Não, o problema é que eu tenho que acompanhar a letra, o ritmo do tempo. Não, pode acompanhar a letra. E eu vou regulando aqui. Pode deixar aqui. É isso que serve o produtor. O produtor. Beleza. Deixa eu só regular um negócio aqui. O ângulo da caminha tá mal da hora, velho. Magrelo! 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 Volta! Cacetração! Volta desde o começo mesmo. Peraí, pegou no começo, né? Peraí, pegou no começo, né? Peraí, pegou no começo, né? Estou meio nervoso, cara, isso atrapalha pra caralho Tem muita gente ouvindo Não, empolgação, cara! Tá tudo sendo gravado, filmado Que caravana você! Só um pouquinho pra frente Canta mais ou menos essa distância, sim Vamos lá, então Oh! 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 Magrelo! Magrelo! Tem um problema, velho, a minha outra voz tá em cima É, eu já acabei de tirar Não tinha visto Tipo, vai ficar mó estranho, eu me perdi Na hora que eu ia entrando da hora, minha outra voz entrou junto Eu falei, carai, pra onde eu vou? Mas tava ficando da hora, cara Não, mas ficou bom Ficou bom Esse ovo ficou bom, cara, eu vou pôr pra você ouvir Bota aí pra me ouvir rapidinho Depois a gente põe, a gente faz um coralzinho pra essa parte Se magrelo, eu ia falar pra você esperar mais um pouquinho, sabe? Mas aí é que a gente pode ir Mas aí é que a gente pode ir Tipo, eu tinha entrado um monte da hora, aí quando a voz entrou, me perdi, tá ligado? Aí eu fui desafinando aos poucos, isso aí era mó engraçado Eu vou, agora vai gravar, hein? Eu vou, agora vai gravar, hein? Sinês no estúdio MAGRELO! Caralho, cara, eu falei que ia ser foda essa coisa, velho Caralho, cara Chegada dando umas pressão, tá ligado? Dando um diafragmão, uma coisa aqui Ô, Gordon, deixa eu falar uma coisa rapidão Vamos fazer assim, será que tem como? Tipo, deixa eu pensar Eu preciso começar de um jeito mais suave, tá ligado? Não sei como Aí a gente podia passar as partes mais suave Aí conforme a voz vai meio que pegando no jeito Aí depois a gente vai... Faz uma vez, tipo Como se fosse assim, um rascunho, entendeu? Faz ela inteira uma vez Até pra você ir aquecendo a voz E ir entrando... Tira a camisa, velho Tira a camisa Vai ficar gravando esse cara aí É, sem camisa da hora Vai fazer sucesso na hora Tem um vídeo do Cristiano sem camisa lá na internet É, não tira a camisa, cara Se você tirar a camisa, tira a cueca Caralho Uma camisa por uma cueca Vou dar uma cortada aí Vamos lá Tchau Tchau Tchau